A sala de reuniões da maternidade Dona Evangelina Rosa foi adequada para funcionar como espaço de videoconferência. A capacidade é para 15 pessoas. A partir do momento que a gente instalou na maternidade a sala de videoconferência, essas reuniões estão sendo feitas aqui mesmo e não apenas em relação ao pessoal da UTI materna, mas em relação a todos os demais segmentos da docência que estão aqui desenvolvendo suas funções. As alas D e E também passaram por reforma. O piso foi totalmente trocado. O auditório, que leva o nome de doutor Ursulino Martins e possui 60 assentos, recebeu melhorias na estrutura para acomodar melhor o público. Ele hoje é um auditório novo e com a funcionalidade adaptada para que qualquer pessoa que chega a qualquer hora já encontre o data show montado pronto para ser utilizado para palestras, para conferências, para aulas ou qualquer tipo de reunião científica. Outra novidade por aqui é a individualização dos leitos dos pacientes para permitir a presença dos acompanhantes do sexo masculino. Grávida de quase três meses, Conceição, que está internada para controlar o diabetes, disse que gostou da mudança. Achei bom, porque fica agora uma coisa individual, fica melhor para os pacientes e para os acompanhantes, ter mais privacidade. Obrigado. 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 Obrigado.